Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem trazendo aqui para vocês um tapetinho muito fácil, muito rápido e muito econômico também. É vídeo aula novíssima, então vou passar todas as informações dele aqui para vocês, mas antes eu quero convidar todos que ainda não é inscrito aqui no canal, assim inscrever, ativa também o sininho das notificações no modo todos, para assim toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal, você ser notificado logo de primeiro. Deixe também o teu joinha e o teu comentário que você vai me ajudar bastante. Então pessoal, vou trazendo aqui o vlog desse tapetinho, porque é um modelinho muito econômico e muito lindo também. Tenho certeza que as clientes que elas vão amar este modelinho, porque ele é muito bonito, ele é econômico, é muito fácil também e eu já corri aqui, já escolhi até as cores para me confeccionar esse modelinho. Saiu ontem a vídeo aula dele aqui no YouTube e eu gostei muito da combinação e também escolhi aqui até as cores, das mesmas cores que a professora passa lá na vídeo aula para mim fazer, porque eu gostei muito, muito. Então olha, peguei aqui barbante número 6 na cor marrom escuro, também peguei aqui barbante na cor castanha fio 6, peguei aqui o goiaba, esse restinho de goiaba, que vai bem pouquinho mesmo, só vou fazer uma carreirinha com esse goiaba aqui, ele também é fio 6. Escolhi aqui esse mescladinho, que parece um mescladinho de goiaba com bordô, então peguei esse aí também e por último eu escolhi esse verdinho aqui mesclado, que eu acho que essas cores aqui vai ficar muito bonita. Aqui para ele também eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetro para confeccionar aqui o meu tapetinho, não tá focando, mas é agulha 3,5 milímetro. Também eu peguei a trena para medir certinho, para passar para vocês a medida dele e também a balança, porque eu vou pesar para vocês verem como realmente ele é muito econômico. Então agora que eu passei as informações aqui tudo certinho para vocês das cores, eu vou confeccionar aqui ele e daqui a pouquinho eu volto aqui mostrando para vocês o resultado e a lindeza desse tapetinho. Prontinho, voltei aqui com vocês, confeccionei aqui o meu tapetinho, eu fiz só um mesmo para mostrar para vocês como ele é muito lindo, indicar aqui essa videoaula maravilhosa e olha, aqui eu já vou aproveitar que ele está dobradinho e já vou pesar aqui para vocês verem como realmente ele é muito econômico. Vou ligar aqui essa balança, que não quer ligar, essa balança minha é muito teimosa. Então vou ligar aqui ela e daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês. Prontinho, liguei aqui a minha balança, agora sim tá funcionando normal. É porque essa balança minha uma hora ela liga, outra hora ela não quer ligar, ela só tá funcionando quando ela realmente quer. Então vamos lá, vou botar ela aqui para funcionar. Ela tá com preguiça de trabalhar. Vou zerar aqui ó, coloquei a bacia porque fica melhor de pesar com a bacia. Então vou zerar aqui ó, balança zerada e vamos pesar aqui o tapetinho. Minha gente, o peso aqui do tapete ele ficou apenas de 266 gramas. Muito, muito, é econômico de verdade. É um modelinho muito fácil e econômico, como vocês podem ver aqui por esse número. 266 gramas de barbante. Dá para a gente utilizar aquelas sobrinhas paradas, fazer vários deles para a gente vender aí por um precinho bom, né? Um precinho bacana aí para as nossas clientes e também para a gente lucrar muito também com esse modelinho. Então, agora sim que eu passei o peso, eu vou abrir aqui ele para mostrar para vocês todos os detalhes e também falar a sugestão de venda e aonde é que vocês encontram esse passo a passo maravilhoso. Prontinho, abri aqui o meu tapetinho e já vou mostrando aqui para vocês esse bico maravilhoso. E minha gente, olha que combinação perfeita que ficou essa aqui. Já aproveitei, já corri aqui, coloquei até a fita porque eu já vou passar aqui a medida dele certinho para vocês. Olha, dessa pontinha aqui do picô, até aqui o finalzinho, esse meu aqui, ele ficou com 63 centímetros de comprimento. Mas calma que ele ficou desse tamanho aqui no meu ponto. O meu ponto, ele é um pouquinho mais apertadinho do que o ponto lá da professora. O da videoaula, ele ficou com 70 centímetros de comprimento, se não me engano, por 50 centímetros de largura. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, o link da videoaula certinho e também vou deixar fixado no primeiro comentário para vocês encontrar com mais facilidade. Também ela gravou o vlog dessa peça aqui, falando como a gente pode aumentar ele, se a gente preferir aí um tapete maior. Então, vou deixar também o vlog na descrição do vídeo e fixado também no primeiro comentário. Eu vou deixar aí o link tanto da videoaula como do vlog, ela explicando certinho como a gente pode aumentar esse tapetinho. Agora, eu vou medir aqui com vocês a largura. De largura, ó, da pontinha do picô até aqui o finalzinho, esse meu aqui, ele ficou com 46 centímetros de largura. E agora, eu vou mostrar ele aqui para vocês completinho. Olha que lindeza que é esse tapetinho. Eu tenho certeza certeza que vocês, assim como eu, vão se apaixonar se vocês confeccionar esse tapete. Ele é muito fácil de ser confeccionado, muito rápido e muito econômico também, como vocês viram aí o peso dele certinho. Vocês encontram a videoaula desse tapetinho aqui no canal Elane Cardoso Passa a Passa. A Elane Cardoso, ela tem o segundo canal e toda segunda-feira ela tá soltando lá a videoaula nova. E essa aqui é a mais nova videoaula dela, é o tapete Fagner Modificado, que ficou essa lindeza aqui. Eu tô muito apaixonada nesse modelinho, muito apaixonada mesmo. Tenho certeza que se vocês confeccionarem, vocês vão também, vão amar e as clientes de vocês também vão se apaixonar. E esse tapetinho aqui, para vocês verem como ele realmente é sucesso de venda, eu terminei de confeccionar ele. Eu gostei tanto desse tapetinho aqui que eu já corri, tirei uma foto bem bonita e postei no meu WhatsApp e rapidinho eu vendi ele. Então, esse aqui já tá vendido. Agora, terminando esse vídeo, eu vou embalar ele e vou entregar para minha cliente. Ela gostou bastante, tanto do modelo, como das cores que eu utilizei aqui para fazer ele. E eu quero convidar a todos vocês a irem lá neste passo a passo e deixar lá um comentário nessa videoaula. Vim pela Domingas, que eu vou ficar muito feliz de ver quem foi aqui do canal nessa videoaula. Então, deixa lá, vim pela Domingas, que eu vou responder todos vocês e também vou deixar lá uns coraçõezinhos bem vermelhinhos para todos que foram através aqui deste vlog. uma sugestão de venda para esse tapetinho aqui. Aqui no meu ponto, como vocês viram, ele ficou 63 por 47. Uma sugestão de venda para esse tamanho é de R$25,00 até uns R$35,00. Dá para a gente vender perfeitamente por esse valor, esse tapetinho aqui. Lembrando que o valor de venda depende muito de região para região, também depende muito do tanto tempo que a gente passa aí produzindo as nossas peças. Então, essa é a sugestão de venda que eu passo aqui para vocês. De R$25,00 a R$35,00. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse modelinho. Se vocês gostaram, se vocês ainda não foram inscritos aqui no canal, eu convido a todos vocês a se inscrever. Ativa o sininho de notificação no modo todos, para assim, toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal, você ser notificado logo de primeiro. deixe aí também o teu joinha e o teu comentário, que é muito importante aqui para o nosso canal. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos.